Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todos, do público, dos palestrantes, do embaixador do Uruguai, encarregado de negócios da Argentina, encarregado de negócios do Paraguai. É um prazer recebê-los a todos aqui para este, que é o nosso segundo seminário sobre integração fronteirista no âmbito do SET18, sobre o grupo de trabalho número 18, integração fronteirista no Mercosul. É uma atividade constante do nosso programa de trabalho. Como o embaixador Pedro Miguel mencionou, foi feito primeiro na presidência para a Argentina, e esse é o nosso segundo evento do que imaginamos que será uma série de seminários sobre esse tema tão importante como ressaltaram os embaixadores dos quatro países do Mercosul. Eu quero fazer um agradecimento especial à Fundação Alexandre de Gusmão, que viabilizou esse evento, que cedeu esse espaço onde estamos, e que também viabilizou a vinda à Brasília dos nossos palestrantes que vieram de outros países ou de outras regiões do Brasil. Eu gostaria, então, de apresentar o nosso primeiro painel, Índices de Desenvolvimento Socioeconômico na Fronteira do Mercosul. É um painel composto de três palestras, de aproximadamente 20 minutos cada uma. Temos, então, a presença da coordenadora da Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da Fracha de Fronteira, SEDIF, e coordenadora geral de gestão do território do Ministério do Desenvolvimento Regional, senhora Maria Tereza Ferreira Teixeira, cuja presença agradeço muito. A segunda palestra ficará a cargo do professor do Centro de Estudos da Fronteira da Universidade da República do Uruguai, professor Maurício de Sousa Silveira, acadêmico uruguai, com diversos estudos publicados sobre a fronteira brasileira-uruguaia. A terceira palestra, a cargo da pesquisadora da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais Urbanos e Ambientais do Instituto de Pesquisa Aplicada, IPEA, senhora Bárbara Oliveira Marguti, geógrafa, mestre em Planejamento Urbano e doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade de Brasília. Agradeço a presença de todos e, imediatamente, passo a palavra à nossa primeira palestrante. Só um lembrete prévio. Nós teremos, após as três palestras, um espaço aberto a perguntas do público. Após as nossas três palestras, então, os senhores terão a oportunidade de levantar as questões que julguem pertinentes. Então, senhora Maria Tereza Ferreira Teixeira, por favor. Boa tarde a todos. E queria agradecer muito o convite do MRE para poder falar sobre as ações que a gente desenvolve no Ministério, que têm vinculação com a faixa de fronteira. Tem uma apresentação? Enquanto isso, eu vou explicando um pouco o Ministério do Desenvolvimento Regional. Ele surge da fusão do Ministério das Cidades e do Ministério da Integração Nacional. E as ações da faixa de fronteira já estavam sob responsabilidade do Ministério da Integração e permanece com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Eu vou falar da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Essa é uma das políticas nacionais que estão a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Regional Regional e Urbano, que a gente tem aí o olhar para a faixa de fronteira dentro da política nacional. As desigualdades regionais, elas são expressas no território, nós temos uma ocupação do território nacional, do território brasileiro, muito desigual em todo o território, foi fortemente... Toda a ocupação se deu na costa e a faixa de fronteira é um território que tem muitos vazios. E o olhar para o desenvolvimento regional e para as desigualdades, a política, ela visa reduzir e mitigar essas desigualdades do território, socioeconômicos e das pessoas que habitam. E nós temos uma política regional que foi decretada a segunda fase em maio deste ano. Então, nós temos já uma evolução de 2007 para cá da primeira fase da política de desenvolvimento regional e agora, com um segundo momento, depois de uma ampla consulta também que foi feita com a sociedade brasileira. Esse mapa, ele mostra a parte mais vermelha do mapa, é a renda per capita por micro região do país. Então, quanto mais vermelho, piores são esses rendimentos que a gente está falando aí, entre até 50% do rendimento domiciliar do país. E quanto mais verde e escuro, melhores são esses rendimentos a partir de 150% da renda nacional. Então, nós temos na faixa de fronteira, esse quadro se repete na região amazônica também, e na região sul, que é essa fronteira do Mercosul que a gente está tratando aqui, também tem índices de rendimentos melhores. A política, então, nacional de desenvolvimento regional tem um olhar para três regiões prioritárias do país, então a região Nordeste, Norte e Centro-Oeste, que é onde tem faixa de fronteira, e temos regiões, sub-regiões que também são prioritárias. A faixa de fronteira é uma das regiões prioritárias, o semiárido brasileiro e as RIDs, para quem de outros países, são as regiões integradas de desenvolvimento econômico, que neste mapa ele tem uma mancha em torno do Distrito Federal, também ali no Nordeste, entre os municípios de Teresina e Petrolina, e Juazeiro e Petrolina, e tem de Teresina, a Grande Teresina também. Mas a faixa de fronteira, ela é toda uma área prioritária para a política de desenvolvimento regional. Bom, um dos quatro grandes objetivos da política é trazer essa convergência de rendimento, é melhorar esse rendimento da população e de forma mais equilibrada em todo o território nacional. Um segundo objetivo é olhar também a geração de renda e que ela se expressa também em um declínio populacional. E aí a gente olha especificamente para a região sul, que é essa fronteira do Mercosul, ela tem também essa cor mais avermelhada, alaranjada, é onde nós temos perda populacional. Então há um decréscimo, um envelhecimento da população. Então a região sul, ela tem esse olhar também prioritário para a política regional, na perspectiva da faixa de fronteira, mas a metade sul do Rio Grande do Sul tem perdido população. Então a gente tem uma questão da população mais jovem não ter oportunidades de trabalho e ter uma migração. Então a gente percebe que em algumas regiões do país também tem essa mancha avermelhada e outras crescem no ritmo mais acelerado. Quanto mais verde, maior é o crescimento populacional. O outro objetivo também, que é agregação de valor nas commodities. Então esse é um olhar muito atento para a região centro-oeste, que a gente tem aqui uma mancha de que a produção da região, ela é basicamente para exportação. A gente está falando de commodities agrícolas, também temos commodities minerais e que elas saem em natura e não a agregação de valor. Então o olhar da política do desenvolvimento regional também é verticalizar essa produção e trazer, agregar valor e ter outras cadeias de valores agregadas nessas commodities. A gente não pode ficar dependente só dessa produção. Como eu falei no começo, a nossa... A ocupação do território, ela se dá muito do litoral e aí a gente expressa aqui na rede policêntrica e Bárbara tem, no IPEA, tem esse olhar também com essa rede de cidade policêntrica que é que o nosso trabalho tem que olhar essas cidades intermediárias, que são as cidades que agregam e que têm uma função territorial importante na sua região, de que é de ofertar serviços para o seu entorno. Então a gente tem esse olhar também para desconcentrar essa atuação dessas cidades, porque elas sempre vão atrair a população e quando a gente olha para a faixa de fronteira também, e principalmente na região norte, pela sua diversidade e pelo seu tamanho da floresta, é uma outra rede. Para a região sul, a gente tem uma população mais desconcentrada, mas que também muitas vezes procuram essa oferta de serviço nas cidades maiores. E a gente tem cidades gêmeas, acho que foi falado aqui também, dessa interação da fronteira, ela tem um papel importante a cumprir naquele território. Bom, quando a gente olha especificamente para a faixa de fronteira, nós temos os arcos fronteiriços, então, para a atuação do governo federal, a gente olha em três arcos da fronteira, o arco norte, o central e o sul, e quando a gente aplica a tipologia da PNDR, a gente tem esse olhar também já diferenciado com a característica da política regional. Aqui também temos, aí vou falar aqui da comissão da CDIF, Permanente de Desenvolvimento e Integração da Faixa de Fronteira, é uma comissão que existe já há alguns anos e que esse ano teve uma reformulação por conta da atuação do governo federal, que fez um enxugamento dos colegiados. Então, nós fizemos uma reestruturação, o novo decreto da CDIF saiu agora em agosto, está completando esse mês, dois meses, do novo decreto da CDIF, mas que as competências eles guardam ainda muita similaridade do que vinha já da atuação, que é de integrar essas políticas públicas no território com um olhar específico para a faixa de fronteira. E é importante aqui falar também, e aí casa muito com a fala da ministra Nímia, que quando ela fala dos planos estratégicos para as cidades do Mercosul. Então, nós temos aqui, essa é uma competência da CDIF que dialoga com a política do Ministério de Desenvolvimento Regional, de pensar os planos regionalizados de desenvolvimento e integração fronteiriço. E o diálogo com os governos estaduais, com o PEPIF, que está aqui representado também pelo secretário Brigadeiro Ari. Então, essa é a relação entre uma gestão coordenada do governo federal ou dialogada para o território. Hoje, a composição da CDIF são oito órgãos. Então, o Ministério da Infraestrutura, então, quando se falava da integração de infraestrutura nessas áreas, faz parte também o Ministério, o Ministério da Saúde. A gente sabe dos grandes desafios que tem na região de fronteira, de educação, justiça e segurança pública, defesa, o gabinete de segurança institucional, que vai falar daqui a pouco, o Ministério de Relações Exteriores é fundamental nesse diálogo também. Então, esses aqui são os ministérios que integram hoje, mas isso não significa que outros ministérios que não estão aqui não serão chamados na pauta oportuna. Como a gente tinha um regramento para a recomposição e dos quantitativos, então nós optamos por uma comissão mais enxuta, mas que nos desse possibilidade de fazer o chamamento desses órgãos setoriais. Bom, aqui tem os núcleos estaduais de fronteira, que é essa interação que temos que ter com os governos estaduais, nós estamos no momento reativando e reanimando esses núcleos estaduais que já tiveram no passado seus planos de desenvolvimento para os seus estados, mas que a gente tem dialogado com eles de que eles possam reformular, porque eles já estão também, são os planos que têm sete anos, então que a gente possa atualizar esses documentos com base no novo orçamento que sai para o ano que vem, com os novos normativos, a nova política regional, enfim. Nós temos também a cidade gêmea, isso já foi dito aqui, vai ser falado mais tarde também pelas lojas francas, está a cargo do nosso ministério estabelecer em portaria quais são essas novas cidades. Então, esse ano, e com o apoio do IPEA, que fez um levantamento de cáceres no Mato Grosso do Sul, para estabelecer, Mato Grosso, para estabelecer essa cidade gêmea, e agora tem um novo pedido de um município no Acre, que o IPEA, no ano que vem, começa os estudos para identificar se, de fato, tem essa dinâmica de cidade gêmea. Aqui, especificamente para a ministra Nímia, então, esses planos regionais para a região sul, nós não temos uma superintendência de desenvolvimento para a região sul, mas para as outras duas regiões, para a região amazônica e para o centro-oeste, as superintendências elaboraram os planos regionais de desenvolvimento, e esses aqui são os destaques para a área de fronteira, e os planos hoje estão na presidência da República para serem encaminhados ao Congresso Nacional, e, segundo suas leis complementares, se tornarão uma lei que tem vigência até 2022. Isso não significa que também para a região sul não tenha esse olhar específico para a área de desenvolvimento econômico e regional. Eu vou mostrar agora as ações da secretaria e como nós temos trabalhado para essas regiões. Bom, a secretaria tem um programa chamado Rotas da Integração Nacional, e eu trouxe aqui especificamente um mapa que demonstra a faixa de fronteira e as atividades. Então, para o Rio Grande do Sul, nós temos, dentro da faixa de fronteira, três atividades que têm ações, que é a Rota do Cordeiro, do Leite e do Mel, que é toda uma atividade e orçamento do Ministério para que essas cadeias produtivas sejam potencializadas. Então, são cadeias que já têm uma atividade acontecendo, mas que o orçamento e a ação do Ministério vai potencializar. Na região do Paraná, já tem algumas iniciativas que estão em curso, ainda não estão implementadas, mas que já estão também sendo desenvolvidas, e nós, junto com o Ministério da Justiça, temos trabalhado em um novo município com esse olhar também a uma cidade gêmea. No Mato Grosso do Sul, tem a Rota do Leite, que também já está em curso, que já tem ações desenvolvendo. Essa aqui é a área do sistema produtivo. Esse daqui é uma atividade que acontece no Rio Grande do Sul, perto ali do município de Pelotas, que é o arroio, é um projeto de um perímetro de irrigação do arroio chasqueiro. E também não vou detalhar muito, aqui o nosso colega Colares vai falar mais adiante, mas esse é um projeto de irrigação que já tem há muitos anos e que acontece, que já tem desenvolvido, acompanhado pelo Ministério já tem bastante tempo. E a atuação também é o acompanhamento de uma das áreas da nossa secretaria, que acompanha também esse projeto de irrigação. Vou falar muito rapidamente dessa parceria que nós temos com o IPEA. A Bárbara está aqui para detalhar melhor. Mas desde 2015 nós temos um acordo de cooperação técnica com o IPEA, que tem toda uma parceria de desenvolver pesquisas para a faixa de fronteira. Então são esses três livros lançados, a gente tem mais dois para ser lançado até em novembro. E um novo plano de trabalho, estamos na fase final de elaboração, que nos colocará num novo momento com o IPEA até 2022, iniciozinho de 2023, com um novo plano de trabalho. Bom, essas são as atividades que o Ministério desenvolve para a faixa de fronteira. A gente tem um desafio imenso, que é de reativar a SEDIF, que nos últimos tempos ficou com as ações mais tímidas. Também de fazer esse diálogo com os governos estaduais, da reanimação dessa atividade. Muitos já continuam com suas atividades. A gente tem perspectivas para a região norte de várias ações acontecendo. para a região sul também está no nosso foco, com as ações de desenvolvimento produtivo, mas outras ações também com esse olhar para o desenvolvimento regional e como que essas áreas que perdem população, como que a gente pode atuar também. Na nossa prioridade são 588 municípios de fronteira no país, mas o nosso foco, como a gente não vai conseguir atuar com todos esses municípios, ter um olhar mais atencioso para as cidades gêmeas e de como que a gente pode olhar também o desenvolvimento urbano, que essa é uma atribuição que está com a nossa secretaria, com as ações do urbano, com as ações produtivas, para que a gente possa tentar reduzir as desigualdades regionais no nosso país e aí, consequentemente, no país vizinho também. Queria agradecer muito a oportunidade de falar e a gente vai ter ainda mais tempo de conversar aqui. Senhora Maria Tereza Ferreira Teixeira, eu acho que foi um belo panorama, não só das políticas brasileiras para a faixa de fronteira, no sentido da visão do desenvolvimento, e também uma visão muito gráfica nos mapas, que a senhora apresentou, sobre aspectos importantes e que são objeto de debate no âmbito do ST18, por exemplo, a questão dos índices de renda, a questão da ocupação da faixa de fronteira, da redução da população nesses locais. E isso foi mostrado de uma maneira muito gráfica, uma apresentação muito interessante, muito útil. Muito obrigado. Eu passo, então, a palavra ao nosso segundo palestrante deste painel, o professor Maurício de Souza Silveira. Por favor, professor. E aí E aí